Música Apostado em ter uma carreira de sucesso no mundo da política, José Castelo Branco criou o movimento de justiça portuguesa, o MJP, e está a fazer uma recolha de assinaturas para que a sua candidatura seja reconhecida nas próximas eleições legislativas, marcadas para o próximo dia 6 de outubro. Para isso, tem contado com o auxílio de voluntários. Um deles será Gonçalo Costa, o jovem que, na internet, dá pelo nome de Gonçalo Carter, e que se tornou notícia em 2016, quando partilhou vídeos nas redes sociais, nos quais se mostrava a infringir maus-tratos ao próprio cão, ameaçando atirá-lo de uma janela. Na altura, foram formalizadas mais de mil queixas e o animal acabou por lhe ser retirado. O Marchandarte só agora teve conhecimento dessas informações. Revoltado, deixou-se filmar num vídeo em que anuncia a saída do jovem do MJP. Este vídeo é para denunciar um colaborador do MJP. Vim a saber hoje que há um elemento chamado Gonçalo Carter que maltratou um animal para ter fama. Eu não admito esse tipo de gente no meu movimento. Disparou Castelo Branco, visivelmente irritado. E continuou. Um movimento de justiça não pode admitir alguém que faça mal aos animais. Peço muita desculpa. Gonçalo, só tem uma forma de se redimir. Vá adotar todos os cães da rua, porque eu não o quero no meu partido. Desculpe, mas eu não admito pessoas que querem fama desta forma. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti